Música 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 Eu quero deixar aqui agora meu carinho, meu abraço, ó o prefeito dessa cidade Doutor Adalto, ao vice, Paulo Rios e a todos os secretários da comitiva de organizar esse grande São João Quero agradecer também ao meu patrão Silvio Ferrari, meu parceiro, meu empresário Meu amigo Diego Portela, do Pipoca do Trabão, da Argentina Música 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 Abel! Abel! Abel!